a gente vai fazer deixa eu colocar primeiro o Bernardo está querendo fazer o que? vem e fala para o pessoal que você vai fazer gelatina mas primeiro eu vou pôr água quente porque ela está muito quente e criança não pode mexer com as coisas quentes por que? porque senão vai queimar a mão agora você pode pôr o que você vai colocar? mostra para o pessoal gelatina gelatina de uva santa amélia Bernardo já colocou a gelatina eita tira o saquinho agora mistura devagar fica em pé coloca a outra Helena nossa Helena essa água está muito quente está muito quente? não pode não devagar isso está quente você gosta de gelatina? gosto agora tem que pôr um pouquinho de água gelada aí pode esquentar? agora mexe nossa isso parece mais lime tem que pegar a colher Helena isso parece mais lime é mas não é o mesmo é uma gelatina vocês mexem bastante ajuda a mexer toda bom galera a gente esqueceu de falar no começo mas deixa o seu like se inscreve no canal da minha mãe ativa o sininho de notificação e maratona todos os nossos vídeos postados aqui galera sociais como é que é Heitor? segredos de redes sociais e branqueta estragando mamãe 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 olha esse é gente olha essa cor muito linda e eu vou rapar aqui pra vocês pecaria olha que pecaria mistura olha que delícia agora depois que eles já misturaram galera a gente vai levar pro congelador muito o meu anotei com vento não põe mais a colher daqui não tá? eita a gente pôs na boca não pode nada agora tá bom a gente vai colocar no congelador agora galera e essa cor ó tá muito linda e agora a gente vai pôr na geladeira né mãe? depois vai estar mostrando o resultado né? amanhã não vai dar hoje amanhã né? que ela tá gelada gente amanhã vocês verão como elas como essa gelatina vai estar né B? mamãe gente olha a gelatina dia seguinte por aqui olha que delícia né Bernardo? posso mostrar pra minha vovó Joana? é eu vou mostrar pra vovó Joana né? não é pra é pra mandar pra minha vovó Joana é? tá bom a gente vai mandar pra vovó olha que delícia gente foi o Bernardo que fez eu posso comer o de baixo? tá colher? posso tá o Heitor tá aqui esperando né Heitor? oi gente ó o Bernardo comendo gente ele disse que tá uma delícia que é Heitor tá gostoso? tá aprovado? tá muito uma delícia e é isso aí pessoal esse é o nosso vídeo deixe o seu like o seu comentário muito obrigada é isso aí beijo beijo tchau tchau tchau